Então pessoal, estou aqui fazendo de novo aquela receita do iogurte caseiro. Eu fiz lá na casa da minha irmã, mostrei pra vocês aí que deu certo. Só tive que fazer uma mudança pequena aí, porque lá como estava muito frio, e eu, como falei, acho que eu falei no vídeo isso, né, que estava muito frio lá, eu deixei em cima da pia o leite com iogurte, né, pra poder dar aquela fermentada, dar aquela preparada no iogurte, né. Então não deu certo a princípio, né. Eu tive que depois colocar ele no forno, aí eu tenho um truque que eu esqueci de falar com vocês, não sei se eu falei no outro vídeo, eu vou falar novamente só pra poder fixar melhor aí pra vocês. Caso vocês façam, e assim, tenha uma temperatura fria, igual tá hoje aqui em Juiz de Fora, tá muito frio hoje aqui, então vocês façam, e no dia seguinte vocês vão olhar, e ele tiver só no fundinho assim do leite, mais grossinho, já talhado já, e a parte de cima não tiver, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o forno de vocês, do fogão normal, vocês vão ligar o forno e deixar ele ligado por 10 minutos, sem nada dentro, né, lógico, né. Por 10 minutos ligado, vazio, sem nada dentro, aí vocês desligam, aí vocês vão pegar esse iogurte que vocês deixaram de um dia pro outro, que não tabou tudo, que não virou iogurte totalmente, e vai colocar um pano de prato em volta desse iogurte. E, gente, vocês não olhem aqui rapidinho, porque eu tô com arroz no fogo aqui também, fazendo arroz, pra poder almoçar, e tô fazendo a receita do iogurte aqui. Deixa eu ver se o arroz tá bom já. Rapidinho, peraí. Tá, já tá no ponto, eu posso pagar, senão eu vou queimar meu arroz. Então, é isso aí. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o iogurte, se ele não talhar, né, de um dia pro outro, se ele não engrossar totalmente. Vocês vão pegar, ligar o forno por 10 minutos, ligar o forno na potência máxima, 10 minutinhos, desliga o forno, aí vocês vão pegar esse iogurte que tiver na panela, na tigela, não sei onde vocês vão deixar aí, vão enrolar com um pano de prato, pra ele ficar quentinho, ficar aquecidinho, e vão colocar dentro desse forno que tava ligado por 10 minutos. Mas aí vocês vão colocar e desligar no forno, pelo amor de Deus, tá, gente? Desligou, só deixa ele quentinho do jeito que ele tá, e bota a panela que vocês podem colocar lá dentro enrolada no pano de prato. Mas aí não pode ser nada plástico, tem que ser uma panela, uma tigela, alguma coisa que possa ser no forno quente, né? Aí não precisa nem falar, né, gente? Aí vocês vão colocar ali no forno quente, enroladinho no pano de prato, por durante 4 horas. Depois de 4 horas, se vocês olharem lá, vai estar pronto o iogurte de vocês. Porque pode acontecer, gente, se vocês fazerem, e como o tempo tá muito frio, pode acontecer de não talhar totalmente, dependendo de onde você for deixar. Naquela vez deu certo, porque eu deixei em cima daquela mesa ali, que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Essa mesa aqui, ela parece mármore aqui, mas não é, é madeira, uma madeira que imita mármore. Então, isso aqui não é frio, não é gelado, então deu certo, por isso também, quando eu fiz na outra vez, tava um tempo mais quentinho, não tava frio igual agora, o frio chegou de verdade agora. Então, caso vocês fizerem e não dê certo na casa de vocês aí, não se desesperem, não pensem que perdeu a receita, que vai jogar tudo fora, nananinha não, de jeito nenhum. Vocês vão pegar e fazer esse esquema que eu falei pra vocês aí. Botando no forno durante 4 horas quentinho, daqui a 4 horas que você vai molhar, vai tá pronto o iogurte de vocês. Aí é só vocês colocarem o sabor que vocês quiserem e fazer a festa com o iogurte de vocês. Então, gente, tô fazendo a receita de novo aqui, como eu falei pra vocês. E hoje eu tô utilizando aqui, ó, esse, esse suco sem açúcar. Eu vou mostrar a marca aqui, não vou tentar não mostrar a marca, porque eu não gosto próprio, tá fazendo um problema de graça, não. Ó, tô usando esse daqui, ele tá dizendo aqui, ó, é zero açúcar, não tem nada de açúcar. Tá vendo, tá? Acho que não vai dar pra vocês verem aqui embaixo. Esse aqui é aquele diet light, né, que não tem açúcar. Vou fazer ele saber sem açúcar, vou poder ver como é que vai ficar. Porque, na verdade, esse aqui não é totalmente sem açúcar. Ele tem um adoçante, né, adoçante especial pra pessoas que são diabéticas, que não podem consumir açúcar. Então, ele tem um docinho, sim. Tem um gostinho, sim. Tem muita gente que torce o nariz e fala, ai, coisa doida, coisa pra diabética, sem açúcar, é horrível, no diet light, isso aqui, torce o nariz e fala besteira. Mas, na verdade, não é, gente. Até refrigerante, eu já tomei algumas vezes de refrigerante, é, zero açúcar, da marca conhecida aí, né, várias marcas aí, eu gostei. Pra mim, parece muito, muito parecido com refrigerante normal. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Eu vou fazer, então, dessa vez, com esse, esse suco aqui, com vocês aqui, ó, sem açúcar, pra ver como é que vai ficar. E da próxima vez que eu fizer, eu vou fazer direto com a fruta natural, de morango, ou outro sabor que eu quiser e poder experimentar. Então, eu já fiz com o suco normal, com açúcar, ficou uma delícia, ficou muito bom, muito consistente, mostrei pra vocês aí, vocês viram. E, nessa vez, eu vou fazer desse jeito aqui e também vou falar pra vocês como é que ficou. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, mostrando pra vocês aqui a mesma coisa, a mesma receita, mas com um ingrediente diferente pra poder ver como é que vai ficar. As pessoas que são diabéticas, né, como eu, ou pessoas que não gostam consumir açúcar, não podem, então fitness aí e tal. Então, eu vou ter uma opção diferente de fazer pra ver como é que fica, tá bom? Então, assim que o leite aqui der uma fervida, ó, já tá aqui no fogo, deixa eu dar pra mostrar pra vocês aqui, tá aqui no fogo, tá quase fervendo, assim que der uma subidinha, eu apago o fogo, deixa ele quietinho lá na mesa no mesmo lugar que eu deixei outra vez. Repito pra vocês aí, se tiver um tempo muito frio, não deixe em cima da pia, porque o mármore é frio, gelado, não vai dar certo, então deixe em cima de uma superfície de madeira, aí vocês vão deixar ele mornar, na hora que ele mornar, vai pegar outra caixa de leite, de um litro, são dois que você vai usar, a outra caixa de leite, vocês vão colocar direto nesse aqui que você já colocou, pra ferver, e vai misturar o iogurte natural, aqui dentro desses dois leites. Misturou o iogurte natural, você vai fazer aquele processo, igual do outro vídeo, você vai deixar lá quietinho, de um dia pro outro, o que eles pedem é de 8 a 12 horas, eu recomendo deixar de um dia pro outro assim, vocês fazem, por exemplo, fazendo agora aqui, amanhã de tarde, amanhã de manhã, já tá pronto com certeza, tá? Então de 8 a 12 horas, e vocês vão ter o iogurte pronto, fresquinho, natural, feito por vocês aí, sem conservantes, sem química, sem agrotóxico, que faz bem pra saúde de vocês aí, não é? Então isso aí, gente, esse é um videozinho que eu tô fazendo curto aqui, mais uma vez, repetindo uma receita, mas de maneira diferente, pra que vocês tenham opções aí, de escolher o jeito que vocês querem fazer, e poderem saber se dá certo, ou não dá certo, tá bom? Então vamos lá, gente, a gente tá quase subindo aqui, a gente tá mostrando aqui, tá quase subindo, vou apagar o fogo, vou deixar ele quietinho lá na mesa, pra poder amornar, como eu falei, e vou continuar a receita aqui. Eu não vou mostrar todo o processo, novamente, pra vocês, quem quiser saber como é que faz a receita, passo a passo, olha o outro vídeo anterior, que tem aí no meu canal, do iogurte que eu fiz, é a mesma coisa, a diferença, só que eu tô utilizando, então, o kisuko, um pacotinho de kisuko, de refresco, tá dando cola do jeito, que seja sem açúcar, pra ver qual a diferença de um pro outro, se vale a pena ou não, e um sabor diferente, o outro que eu fiz era de morango, e esse que eu tô fazendo é de uva, então, você pode fazer o sabor que vocês quiserem, eu quero mostrar também isso pra vocês, pode fazer o sabor que vocês quiserem, apacaxi, de uva, de morango, de limão, qualquer sabor, o iogurte é de vocês, você faz o sabor que vocês gostam, tá bom? Então, são duas coisas diferentes, o sabor, que é diferente de morango, que todo mundo costuma fazer, e eu também fiz o outro, e que é um iogurte, de suco sem açúcar, então, e dou a minha opinião, se vale a pena, se não vale a pena, se fica bom, se fica ruim, tá bom? Espero que vocês gostem, gente, então, mais uma vez, eu peço a vocês, como sempre, não esqueçam de falar um joinha, pra ajudar o canal aí, não esqueçam de se inscrever, aqui embaixo, é de graça, você não vai pagar nada, nunca, jamais, é de graça, pra vocês assistirem o meu canal aqui, e qualquer um dos canais aí, que eu sei também, que é de graça também, e compartilha o canal, pra chegar a ver mais gente aqui no nosso canal, e fazer parte dessa família aqui, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, e um ótimo vídeo pra vocês, gente, vamos lá! Tá vendo aqui, eu comprei um suco, desse diet, né, sem açúcar, e já fiz aqui, já tá preparado aqui já, aí amanhã de manhã, eu vou ver como é que vai tá, pra deixar do mesmo jeito que eu fiz outra vez, ó, comprei um yogur de diet, e o que eu tô fazendo, vamos ver se vai dar certo, se não der, eu boto no forno, igual eu fiz, a minha irmã, e vai dar certo, com certeza. Então pessoal, o que eu falei com vocês, ó, agora são 6 horas da manhã, acordei bem cedo, e vou mostrar o yogur de vocês aqui, deixei aqui, tá vendo, de ontem pra hoje, e o que aconteceu, tá vendo, ele não está 100% talhado, dá pra ver que ele tá com uma consistência, mais grossinha, parecendo o yogur de, tá vendo, mas não talhou o suficiente, pra virar um yogur de como eu quero, certo? Então o que eu vou fazer agora, eu vou pegar essa panelinha aqui, vou enrolar ela com um pano de prato, e eu vou colocar no forno, igual eu falei, eu vou ligar o forno, deixar 10 minutos ligado, na potência máxima, pra ele ficar bem quentinho, vou desligar o forno, vou pegar essa panelinha enrolada, com o pano de prato, vou deixar lá dentro, durante 4 horas, no quentinho lá, com o forno desligado, e depois eu volto, e mostro o resultado final pra vocês, terminando, esse iogurte aqui, vai ser de uva, com um guisoco sem açúcar, pra pessoas diabéticas, beleza? Então pessoal, já coloquei aqui no forno, tá enrolado no pano de prato, tá vendo, o forno tá bem quentinho, coloquei aqui, em cima do tapo deiro, vou deixar ele quietinho, aqui durante 4 horas, agora, e depois eu mostro o resultado final, pra vocês. Então pessoal, depois das 4 horas, o medo, o medo, o medo, o medo batendo, vamos tirar aqui do forno, pra ver que bicho que deu, ó, pra ver aqui no forno, coloquei aqui, deixa eu fechar o forno, lá pra aberto, tirar esse tabuleiro daqui, já deu mais de 4 horas, na verdade, né, que tá aqui, deixa eu pegar uma colher aqui, pra poder, a gente ver, o que que aconteceu, se o iogurte deu certo, se não deu certo, eu espero que dê, né gente, vamos lá, ó, vou viver a cor com vocês aqui, abrir o pano de prato aqui, vamos ver, ó, pelo peso, parece que deu certo, hein gente, ó, eu acho que deu, hein, é, deu certo de novo, gente, ó, olha a consistência disso, gente, ó, olha só, ó, olha como é que tá grosso, olha só gente, ó, muito grosso, vocês viram antes, né, deixa eu pegar bem lá no fundo, que lá no fundo deve tá mais grosso ainda, ó, olha, deu certo gente, de novo deu certo, ó, que coisa linda, e quanto mais tempo ele ficar na geladeira, igual já falei no outro vídeo com vocês, quanto mais tempo ele ficar na geladeira, mais grosso ele vai ficar, não é? agora deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu colocar aqui, o ingrediente que vai dar o sabor, mas só que tem um detalhezinho, peraí que eu vou fazer uma coisa aqui, gente, então pessoal, o que que eu vou fazer, eu vou fazer um teste, o mesmo potinho de iogurte que eu usei, iogurte natural, eu vou usar o mesmo iogurte, esse aqui, que eu fiz, para tentar fazer outra receita, ou seja, esse daqui na verdade é um iogurte natural, é a mesma coisa que vem nesse potinho aqui, eu acredito que seja, não é? se eu fiz iogurte, 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 natural, então vou fazer o que? vou pegar um potinho desse aqui, o mesmo potinho, a mesma quantidade, eu vou encher ele de iogurte, vou deixar guardado na geladeira, e quando acabar esse daqui, eu vou usar esse mesmo que eu fiz aqui, para fazer outro iogurte, vamos ver se vai dar certo? eu acredito que vai gente, porque iogurte é iogurte, sem sabor, eu acho que vai dar certo, porque já vi receita de pão, que o pessoal faz aquele fermento vivo, para poder fazer pão, e vai multiplicando o mesmo fermento, várias e várias vezes infinitamente, entendeu? então já vi vídeo falando sobre isso, que dá certo fazer, quem sabe dá certo fazer com iogurte, eu não vi nenhum vídeo pessoal fazendo isso, não vi lugar nenhum, não sei se vai dar certo, se vai prestar, se vai dar ruim, se vai dar bom, isso vai ser da minha cabeça, veio a ideia da minha cabeça, que eu pensei, pode ser que dá certo, então vou tentar fazer, então vou pegar aqui com vocês, iogurte, que eu produzi, que eu fiz, eu vou colocar aqui no potinho, vou encher um potinho desse daqui, mais ou menos a mesma quantidade, que vem quando a gente compra, vou encher até a boca, vem um potinho bem cheio desse, quando a gente compra no mercado, um potinho cheio, beleza? e agora vou pegar esse potinho aqui, que eu fiz o iogurte, que eu produzi, que eu aumentei na verdade, fiz o iogurte em casa, e vou fechar ele direitinho, tampar direitinho, vou deixar na geladeira, e igual eu falei, quando acabar esse daqui, quando acabar de consumir esse daqui, vou fazer outra receita, utilizando esse daqui, que eu multipliquei, e vamos ver se vai dar certo, gente, eu acho que tem tudo para dar, mas se não der, tudo bem, eu comprei o iogurte lá, e faço de novo e tal, vai dar certo do mesmo jeito, mas vamos fazer esse teste aí, que vai ser bom para outras pessoas, também poderem produzir, iogurte do seu próprio iogurte, para não ter que ficar comprando mais esse daqui no mercado, para poder fazer, será que está certo? Estou sempre para dar certo, gente, porque eu nunca vi ninguém fazer, e ver se ele der na cabeça aí, de tentar fazer, beleza? E o que eu vou fazer agora, então, gente, vou pegar o suco, o ciclo suco sem açúcar, o radiabético, coloquei aqui, para dar o sabor, vou botar esse aqui para cá, que eu não vou utilizar ele agora, vou botar na geladeira, coloquei aqui então, o suco, para dar o sabor, e vou misturar delicadamente, para não desandar o iogurte, que já está pronto, quando vocês fizerem, vocês tem que fazer isso, tá gente? Mexe com delicadeza, para poder não desandar, não é? Porque senão, você vai quebrar tudo, a fibra, todo, não sei se é fibra que fala, mas todo, o que você já preparou aqui nesse iogurte, você vai estragar, você já está grossinho, você não pode bater ele, que é a mesma coisa, que você pegar uma coisa, que você fez para engrossar, e bater, depois no cultivador, bater ele rapidinho, que vai desmanchar tudo, vai desmontar, vai virar uma água, né? Mas olha isso aí gente, estou com água na boca, só de ver isso aqui, olha que coisa linda, olha, eu acho que vai ficar do mesmo jeito, tá? Mesmo sabor, docinho, porque, esse que suco sem açúcar, que diz, ele tem uma adoçante, adoçante que diabético pode consumir, no caso eu, ou pessoas que queiram, não queiram consumir açúcar, vai dar uma mexidinha um pouquinho mais rapidinha, poder dar, dar aquele tchan, dá aquela mexidinha gostosa, e vamos lá gente, vamos experimentar. Vamos lá então pessoal, vamos experimentar, a hora da verdade, para ver como é que ficou, esse aqui então, é um outro iogurte que estou fazendo, como falei com vocês aí, estou fazendo um suco, zero açúcar, para as pessoas que não podem consumir açúcar, mas ele tem um adoçante, um adoçante culinário, que é, para as pessoas que podem, tem diabetes e tal, então vamos lá, vou botar um pouquinho aqui no copo, olha a espessura disso gente, ó, está bem grossinho, bem gostoso, vamos lá, o cheiro está muito bom, vamos ver o gosto agora, hum, hum gente, ficou muito bom, hum, nunca tinha tomado, nunca tinha tomado iogurte de uva, que eu lembro, acho que nem sei se tem, deve ter, acho que tem maçã, outra chuta, outra chuta, outra chuta, outra chuta de sabor, aquele copinho, um pequenininho, acho que deve ter de uva sim, mas não deve ter tomado, hum, muito bom gente, muito bom, indico para vocês aí, tá, não vou mostrar a marca de novo, para você não, para você ver, é de uva, é de uva, então, de morango, já fica gostoso, não gosto de morango, pode fazer de uva também, que vocês vão gostar, tá, esse aqui, está escrito aqui, zero açúcar, vou tentar mostrar para vocês aqui, está escrito aqui, zero açúcar, não sei se vai focar, mas, nossa, muito bom gente, hum, 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 muito bom gente, não parece, que é um kisuk sem açúcar, não parece, parece que realmente tem açúcar, é um adoçante próprio, para pessoas que não podem, consumir açúcar, acho que é aquele adoçante culinário, que chama, não tenho certeza, acho que é isso, hum, gente, muito bom, tem vontade de fazer, gosta de fazer com a criança, eu quando ele quer fazer assim, eu comia iogurte de colher, ó, hum, é uma colher pequena, porque o iogurte é muito caro, é, é muito caro hoje em dia, também é, então, não tinha dinheiro, eu vou comprar sempre, aí comia iogurte de colher, é pequenininha, porque demorava mais para comer, para poder durar mais, e para demorar acabar, né, quem já fez isso daí, comentei aqui embaixo, que já fez também a melhor coisa, ó, hum, e olha gente, ele fica grossinho, olha a espessura dele, tá vendo, não fica aguado, fica igualzinho esse iogurte que a gente compra, ó, tá vendo, a espessura, tá bem grossinho, e quanto mais você deixar na geladeira, mais ele vai engrossar, delicinha, gente, esse de uva, tem aquele azedinho, que fica lá atrás da língua, assim, sabe, da uva, aquele, aquele tchãozinho que dá, olha, hum, 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 que delícia, hum, muito bom gente, mais uma vez, deu certo, valeu a pena fazer, tá bom, ó, dois litros de iogurte, caseiro, feito em casa, utilizando um copinho de iogurte natural, dois litros de leite, um pacotinho de quesuca aí, você pode usar, quesuca com açúcar, se vocês quiserem, ou usar esse aqui sem açúcar, que eu gostei muito, vou passar a usar esse daqui, que fica igualzinho, não perde nada, de iogurte, o suco de pacotinho com açúcar, esse aqui tá dizendo que é zero açúcar, então vale a pena, eu posso utilizar, né, então, faça na casa vocês, mais uma dica pra vocês aí, mais uma ideia de receita, mais uma ideia de iogurte, jeito de fazer, agora o próximo que eu vou fazer, vai ser utilizando aquele ali, na próxima vez, utilizando aquele ali que eu mostrei pra vocês, isso aqui, ó, que eu fiz, ó, que é o iogurte natural que eu multipliquei, né, que eu fiz, e se ele é natural, eu acredito que vai dar pra fazer uma próxima remessa, então vou utilizar o que eu fiz, pra poder fazer mais, eu vou replicar, né, utilizando isso aqui, e o outro próximo que eu fizer, vou fazer uma outra vez ainda, com certeza, vou fazer sempre agora esse iogurte, vou fazer um outro direto, com fruta natural, eu vou, acho que vou fazer com morango, com morango ou banana, alguma coisa assim, pra dar o sabor, e tem, acho que tem que ser uma fruta com pouca água, pra poder não desandar, não poder aguar, né, o iogurte, então tem que ser fruta, se você escolhe frutas aí, seja mais sequinha, banana, morango, que tem pouca água, assim, não tem tão pouca água, mas tem menos água, muitas frutas, e banana também, acho que vai dar certo, então vou fazer uma receita, de, com fruta natural, pra ver como é que vai ser, como é que vai dar, eu acredito que vai dar certo também, tá bom? Então, esse é mais um vídeo pra vocês, mais uma dica aqui do canal, de coisas saudáveis, coisas gostosas, coisas boas, práticas, e pra economizar, o bolso, tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficar aqui, como sempre, igual no outro vídeo, com o meu, iogurte, natural, que isso aqui tá bom demais gente, agora eu posso tomar mais, porque, agora sem açúcar, o outro tinha açúcar do que açúcar, esse aqui não tem, esse aqui é zero açúcar, mas parece que tem açúcar gente, é incrível, esse adoçante que eles botam, pra diabética, coisa assim, parece que tem açúcar, coisa boa gente, valeu, não esqueçam do famoso joinha, pra ajudar o canal, que é muito importante, se inscrever aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscreva, porque tem muitas dicas boas, como essa daqui, aqui no canal, e daqui pra frente, eu tenho muito mais coisas legais, garanto pra vocês, tá bom, e não esqueçam de compartilhar o canal, que vai chegar a mais gente aqui, no nosso canal, e poder participar dessas festas, essas coisas maravilhosas, que a gente faz aqui, tá bom, ó, um grande beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, e até os próximos, e os próximos, e os próximos vídeos, gente, valeu, tchau, 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 tchau,